Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará 55.400 dólares. Bitcoin que segura acima dos 54 e continua subindo, mas sem romper o topo de hoje mais cedo. E o principal objetivo no vídeo vai se atualizar esse price action do Bitcoin e todos os indicadores para te mostrar possíveis oportunidades nas próximas horas. Além disso, eu quero discutir com vocês o motivo do mercado como um todo não estar subindo. O Bitcoin está subindo, mas as altcoins estão ficando para trás. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Bem-vindos a Investidor Madear. Investidores, antes de começar um recado rápido. Se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo que você vá nos dois primeiros links da descrição e crie sua conta. No primeiro link, 20% de desconto no spot, nas suas taxas. No segundo link, 10% de desconto nos futuros. Mas se você for operar nos futuros, veja o vídeo de Skin The Game, um vídeo que eu fiz sobre o livro do Nassim Taleb, que eu vou deixar como sugestão no finalzinho. Tranquilo? Vamos lá então, investidores. Hoje o nosso objetivo vai ser fazer um vídeo mais rápido, tá? Eu quero começar aqui relembrando a situação do 4 horas e depois a gente já vai para o curto prazo aqui no Bitcoin, já que não mudou tanta coisa assim. Vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento, sem esquecer de mostrar onde as instituições estão tentando acumular e distribuir neste momento agora. E vamos falar um pouquinho sobre o assunto que vocês tanto falaram aí no vídeo. Hoje eu vou explicar com mais detalhes por que, na minha visão, as altcoins não estão conseguindo subir em relação ao Bitcoin, né? É só a gente colocar aqui na paridade BTC que você vai ver que o mercado está basicamente todo vermelho, tá? A gente tem aqui, olha só, três altcoins subindo aqui basicamente do mercado inteiro. Então vamos falar por que o Bitcoin está subindo sozinho, tá bom? Então eu quero te passar uns insights aí, fazer algumas analogias para você entender de uma vez por todas por que isso acontece de vez em quando. Tranquilo? Então vamos lá. Investidores, relembrando aqui rapidamente no 4 horas, né? Como vocês sabem, estamos numa tendência de alta muito clara no Bitcoin, porém o Bitcoin ainda não corrigiu. Então nesse momento eu fico de olho para uma correção nessa pernada no 4 horas. Essa correção, ela pode demorar mais a vira, a gente pode continuar essa alta, mas não importa. O que importa é que quando ela vier, a gente vai ter que estar preparado para aceitar e para conseguir pegar esta oportunidade, tá bom? Então no 4 horas a gente traça o nosso Fibonacci e entende que próximo aos 50 mil dólares a gente terá essa oportunidade. Mas é claro que a gente pode operar tempos gráficos menores, tá bom? E é agora que eu vou descer aqui já no 15 minutos. No 15 minutos a gente sabe que temos um pequeno grande problema, que é esse grande volume aqui, quase 1 bilhão de dólares de compra que a gente teve nesse candle aqui. Isso não é muito positivo. Por quê? Porque tem gente presa aqui em cima. Então quando isso acontece, normalmente o preço tem dificuldade para continuar subindo e romper esse topo como está acontecendo agora. A gente está subindo aqui sem muita força, tentando ir lá romper essa máxima, mas é uma regra que a gente tem na nossa estratégia de breakout pro quando a gente vai operar um rompimento, é que a gente não opera contra o volume desse rompimento. Ou seja, um rompimento é sempre bom ter volume, mas você não quer que esse volume esteja contra você. Você não quer que esse volume esteja no topo. Você quer que ele te dê suporte se a gente for operar para alta. Então basicamente aqui eu acho que a gente não tem grandes opções e grandes oportunidades para, por exemplo, comprar o Bitcoin agora. O ideal seria a gente operar ele acima daqui e se esse rompimento acontecer, a gente vai procurar uma oportunidade, já que esse volume vai virar um suporte. Tranquilo? Nesse momento a gente pode até ir nos 5 minutos e entender que a gente acabou formando um suportezinho de curto prazo aqui no Bitcoin. E é um suportezinho que se acabar liquidando muitas pessoas nesses fundos, você pode usar para fazer um scalp e tal, mas aí você realmente precisa entender a análise de sentimento e ser um trader experiente, tá? Já que o seu stop de um scalp tem que estar curto também. Beleza, investidores? Então se você quer um vídeo mais detalhado da análise técnica no Bitcoin, vai no vídeo de mais cedo e que a gente esmiuçou melhor aí todos os tempos gráficos. Tranquilo? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, a gente pode ver que os nossos indicadores praticamente não mudaram muito, tá? A gente continua com o nosso long short ratio aqui próximo a 1, o que é bom, tá bom? Apesar dessa alta que eu considero como algo positivo, as instituições deram uma saída do mercado nesse momento, estão no mesmo valor aqui que estávamos quando a gente teve o pump. Então isso aqui dá uma piorada na situação e o CBD também deu uma subidinha, tá? Então na minha visão deu uma piorada, tá? Inclusive a gente liquidou mais aqui nesse candle que o preço foi até os 55.800 dólares. Então eu acho que o sentimento deu uma piorada. Isso não quer dizer que a gente vai shortar o Bitcoin, não, mas quer dizer que eu, por exemplo, não vou fazer esse trade no curto prazo aqui. Tranquilo? Mas se a gente realmente tiver essa queda aqui, onde a gente poderia olhar para potenciais acumulações? Galera, a gente tem alguns alertas aqui que a gente deixou que são pontos importantes, tá? 54.000 dólares, vocês podem ver aqui, ordens. Por quê? Porque a gente já começa a ver instituições colocando ordens abaixo. Então olha só, a partir desses 54.000 dólares, 53.500, 53.400, a gente já tem ordem aqui. Então se a gente tiver uma grande liquidação nessa área, a gente pode sim acabar pensando em fazer um long a favor na tendência de alta do Bitcoin, tá bom? Mas para isso você precisa ter experiência, né? E operar aqui com o stop, beleza? Outro ponto que a gente está de olho, essa região aqui mais próxima dos 52 e tal, 52.500, eu olharia nesses topos aqui abaixo dos 52.000 dólares para se voltar aqui, a gente tem um trade legal em uma hora e a gente vai discutir sobre isso, né? Se o preço chegar até essa região. Tranquilo? Nesse momento aqui, para mim, momento de ficar quietinho fora aí de muitas operações no Bitcoin, esperando para ver se ele vai dar oportunidade de correção ou se ele simplesmente vai continuar subindo. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouquinho agora sobre onde essas ordens estão no curto prazo. Porque vocês já viram que a gente tem algumas dessas ordens nos 54.000. Mas nesse momento, a gente já começa a ver aqui uma predominância compradora até mesmo no curto prazo. Olha só, 175 milhões de compra contra 131 de venda. Não tem tanta ordem vendedora assim. E é por isso que a gente não pode chegar aqui e apostar nessa queda. A gente está numa tendência de alta e a gente não tem tanta instituição assim tentando segurar o preço. Beleza? Então, para mim, esse momento é o momento de ficar um pouco mais de fora aí dessa especulação que pode sim trazer muita volatilidade nas próximas horas. Tranquilo? O que ajudou o Bitcoin a dar essa subidinha aqui hoje, né? Basicamente, o nosso S&P 500. S&P 500 que no vídeo de mais cedo estava aqui brigando no fundo e simplesmente começou a pumpar de novo aqui. Formou um fundo na região e pumpou aqui cerca de 2% desde o fundo, beleza? Então, o S&P 500 subindo, galera, o Bitcoin pode realmente continuar essa alta e ir mais além, beleza? Porque se o S&P subir, a gente vai estar aqui tendo um atestado que a bolha vai continuar. E vocês sabem como o Bitcoin se beneficiou dessa bolha em 2021, né? Foi o ativo que mais se beneficiou, sem sombra de dúvidas. Então, claramente, né? Se a bolha continuar, reservas de valor vão performar bem e o Bitcoin, consequentemente, também irá. Tranquilo? Então, atenção, o S&P 500. Agora, vamos falar, talvez, sobre o ponto mais importante desse vídeo, né? Que é sobre esse movimento diferente no mercado. Porque a maioria das vezes a gente estava vendo o Bitcoin subindo e as altcoins subindo também. Às vezes, até subindo mais. Só que, por que neste momento, na minha visão, a gente está vendo essas altcoins não performando tão bem como o Bitcoin e se desvalorizando muito em relação a ele? Para mim, tem muito a ver com o que eu falei ontem, né? Que é toda essa conjuntura global de incerteza. O S&P 500 está à vias de começar uma tendência de baixa feia. Se isso acontecer, a gente pode ter problemas no Bitcoin, em todas as criptomoedas do Ibovespa, em todos os ativos do mundo, basicamente, né? Então, nesse ponto onde está tudo muito incerto, as pessoas procuram um porto seguro. Qual é o porto seguro no mercado das criptomoedas? O Bitcoin. É, sem dúvidas, o criptoativo menos volátil e o criptoativo mais seguro para você estar, né? E, obviamente, eu não estou falando aqui de moedas estáveis, nada, de stablecoins. Tranquilo? E esse pensamento que a gente tem de que há toda essa questão aí das altcoins seguirem ou não o Bitcoin, revelarem um pouco do risco do mercado, vem de alguns fatores, tá? Primeiro, é a nossa análise da dominância. Quando a gente analisa a dominância, a gente sempre fica de olho para ver o que as altcoins estão fazendo em relação ao Bitcoin. Porque, se o Bitcoin é mais seguro e esse porto seguro, se as altcoins sobem muito em relação a ele, quer dizer que as pessoas estão especulando muito, quer dizer que as pessoas estão muito otimistas. E a gente sabe que o otimismo no mercado, normalmente, não dá certo. Normalmente, vem queda depois de muito otimismo. Então, se as pessoas estão especulando muito, é um sinal de que pode vir queda. Mas, se elas estão fazendo o contrário e indo para o Bitcoin, é um sinal de força do Bitcoin. Então, é um bom sinal para essa alta do Bitcoin que ele vá sozinho, que as pessoas sejam mais racionais e invistam num ativo que é mais provado ao longo do tempo, como é o Bitcoin, o criptoativo, obviamente, o criptoativo mais antigo e mais foi colocado em teste, né? Então, é um sinal de irracionalidade, tá? É um sinal de que as pessoas estão preocupadas e estão com medo que, se alguma coisa acontecer, as altcoins podem cair muito mais. Então, quando a gente vê a dominância subindo, e eu sempre falo com vocês aqui, é um sinal de irracionalidade, pode até ser considerado medo no mercado, mas que as pessoas estão mais realistas. Isso é bom para o Bitcoin e para o mercado como um todo. Se a dominância cai, normalmente, isso é um mau sinal. É um sinal que as pessoas estão muito gananciosas, estão especulando demais. Isso é um sinal de perigo. Tranquilo? Outro ponto muito importante que a gente pode destacar é que o próprio Crypto Fear and Greed Index, que está em ganância, estou até curioso para ver como ele vai atualizar daqui 7 minutos, provavelmente para extrema ganância, né? Mas vamos ver daqui a pouco. Ele também aqui tem como uma das métricas dele a própria dominância, tá bom? Então, 10% aqui da métrica dele é dominância. Aqui ele fala basicamente o que eu acabei de te explicar. Ele fala que quando a dominância está lá embaixo, as pessoas estão especulando demais. Estão em altcoins muito especulativas, talvez em até algumas shitcoins. Mas quando as pessoas vão para o Bitcoin, o que elas estão indo? Elas estão indo para o safe haven, para o porto seguro. Deu para entender? Então, basicamente, a própria dominância já capta um pouco dessa nossa ideia com 10% da métrica dela. Tranquilo? Outro ponto muito importante aqui, que para quem é do mercado financeiro tradicional vai entender um pouco melhor essa analogia, é o seguinte. Pensa numa crise global aí. Quando, por exemplo, a gente teve o Corona Crash e pode ter uma queda do S&P daqui a pouco. Normalmente, o que acaba caindo mais quando a gente tem isso? As empresas grandes e consolidadas ou aquelas small caps? As small caps caem muito mais. Então, o que você precisa entender é que As altcoins se comparam com o Bitcoin como se fossem essas small caps, né? E tem um termo que a gente usa no mercado que é beta. Ou seja, o quão um ativo ele se desloca em relação ao mercado. Se o beta dele é muito elevado e o mercado cai muito, ele vai cair muito mais. Mas se o mercado sobe muito, ele também pode subir muito mais, beleza? Então, encare as altcoins como small caps mais arriscadas. Só que se tem mais risco, muitas delas têm potenciais de retorno maiores, beleza? Mas nada disso muda que em um mercado ganancioso, em um mercado onde está todo mundo especulando nas altcoins, normalmente vem lenha aí. Em um mercado com medo, em um mercado racional que as pessoas estão indo para as grandes empresas ou para o Bitcoin, no caso aqui, é um mercado com boa perspectiva de alta, tá bom? Então isso aqui é um fator positivo para o Bitcoin e pode até parecer ruim para as altcoins, tá? No curto prazo. Mas lembrem-se, o Bitcoin é o carro-chefe desse mercado. Se o Bitcoin se desenvolve e vai bem, as altcoins necessariamente no futuro, as boas, tá? Só as boas. Elas também vão performar bem. Mas agora é o momento de incerteza, é o momento das pessoas serem realistas e realmente colocarem o dinheiro no melhor criptoativo, na minha visão, no mais seguro e no menos volátil, que é o Bitcoin. Beleza? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui também, beleza? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã. Antes de meio-dia, tem vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho